Oi turminhas do segundo ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para gravar mais uma videoaula, queremos pedir a sua atenção para esse momento de ensino aprendizado, para que você também possa enriquecer o seu conhecimento. Vamos acompanhar a videoaula de língua portuguesa. Vamos iniciar nossa aula de língua portuguesa, unidade 2 do nosso livro didático, com o tema Brincar é bom demais. Nas páginas 64 e 65, nós observamos que já vem aí, ó, imagens que traz para a gente essa ideia aí, ó, do brincar, que desperta em nós a vontade de brincar. E toda criança gosta de brincar, até os adultos gostam de brincar. Então, o título da nossa unidade é Brincar é bom demais. Nós vamos ler as perguntinhas que estão aí na página 65. O que as crianças estão fazendo na cena? Em que lugar elas estão? Observe você aí. O que elas estão fazendo? Em que lugar elas estão? Então, as crianças estão brincando e estão em um parque brincando. Como você costuma se divertir na escola? Quem são os seus companheiros mais frequentes nas brincadeiras? É momento de relembrar os momentos que a gente está, né, dentro da sala de aula, no momento do intervalo, no horário da educação física, nas aulas lúdicas. Quem é a criança que você tem mais afinidade com ela, de brincar, de se divertir? Qual é a maneira que você mais gosta? Pare aí agora e relembre tudo isso. Então, nessa unidade nós vamos trabalhar também acento agudo e acento circunflexo, sinais de pontuação, emprego do tio, som nasal M e N, frase afirmativa e negativa. Mas para a nossa videoaula de hoje, nós vamos à página 66 e vamos fazer a leitura. Então, vamos observar aí que essa tela já tem um título, brincadeiras de criança. E por que será que esse artista representou dessa maneira? Quem é esse artista? Por que ele representa em suas obras, em suas artes? Brincadeiras de criança, temas voltados para infantis. Quem é esse artista? Então, tem abaixo dessa imagem, tem o nome dele, tudo explicando sobre ele e também sobre a pintura, sobre a tela que foi pintada aí. E nessa tela, nessa pintura, nós podemos observar várias brincadeiras. Nós chamamos essa leitura de leitura não verbal. Por quê? Não tem nada escrito, mas nós podemos saber que aí tem brincadeira de roda. Aí tem brincadeira de pular corda. Aí tem brincadeira de tocar aro. Então, tem várias brincadeiras. De repente, você também conhece alguma brincadeira com outro nome. Seus parentes, avós, as pessoas mais velhas, mais idosas, elas podem conhecer as brincadeiras com outros nomes. Então, é para que você observe bem essa imagem e consiga descrever e anotar o máximo de brincadeiras que estão aí. Então, vamos à página 67 para atividade. Por dentro do texto, questão de número 1. Como se chama a pintura da página anterior e quem pintou? Então, é só você voltar lá na página anterior e observar que abaixo da pintura tem lá o nome da pintura e tem o nome de quem pintou. Questão de número 2. Quais brincadeiras você vê na pintura? Faça uma lista. Por isso que eu pedi para que você observasse, né, cada brincadeira que tem ali na imagem e fizesse uma lista. Anote, porque aqui você vai precisar para responder a questão de número 2. Número 3. Você conhece todas as brincadeiras mostradas na obra? Todas que você conseguiu escrever a lista que você fez. Você conhece todas elas? Quais você não conhece? Escreva-as abaixo. Depois pergunte aos colegas se eles conhecem e como se brinca. Nesse caso que nós estamos fazendo estudos remotos que vocês estão em casa e nós estamos aqui do outro lado, então não tem como você perguntar para o seu coleguinha. Então, você vai perguntar para um familiar. Como que se brinca dessas brincadeiras? Se ele já brincou? E aí você vai registrar aí o nome das que você não conhece. Questão de número 4. Em sua opinião, por que Ivan Cruz pintou tantas brincadeiras infantis? Essa questão eu vou deixar para que vocês pesquisem sobre Ivan Cruz. Por que será que ele pinta tantas brincadeiras infantis voltado para o infantil? Então, você vai pesquisar e vai colocar aí para mim a resposta da número 4 na sua opinião. A número 5 pede que você desenhe no caderno uma das brincadeiras retratadas na pintura de que você já tenha brincado e de que você mais gostou. Então, você não vai fazer essa questão número 5. Quando retornarmos, nós vamos retornar a essa questão e você fará uma atividade avaliativa no caderno. Então, agora a número 5 nós não vamos realizar. Nessa vídeo-aula de hoje, também nós vamos falar sobre acentuação gráfica. O que é acentuação gráfica? Os acentos que nós usamos. Acento agudo e acento circunflexo. Primeiro, vamos falar do acento agudo. Nós usamos esse acento para palavras quando nós pronunciamos o som, que a sílaba é mais forte, que ela é acentuada. E que tem o som mais aberto. Por exemplo, nós colocamos aí, ó, café. Se eu tirasse o acento agudo e colocasse o circunflexo, ficaria café. Porque o som ficaria mais fechado, ó, café. Mas não é café, a palavrinha é café. Ela tem acento e quando nós pronunciamos a sílaba, que é acentuada, ó, fé, ela sai com o som aberto. Temos aí também a palavra óculos. Se eu tirar o acento agudo e colocar o circunflexo, vai ficar óculos. Então, o acento agudo, ele abre o som, ó, óculos. E traz essa força para a sílaba que a gente pronunciou, ó, óculos. Temos também a palavrinha difícil. Se tirarmos, por exemplo, e colocar o acento circunflexo, nós também vamos ter um som diferente. Então, aí nós podemos observar também que no uso do acento agudo, na palavrinha café, ele vem no finalzinho da palavra. Na palavrinha óculos, ele veio no início da palavra. E na palavrinha difícil, veio no meio da palavra. Então, quando é acentuada, eu já automaticamente pronuncio essa sílaba com uma entonação mais forte. E agora o acento circunflexo. Nós colocamos aí as palavrinhas você, ônibus e estômago. Se eu tirar o você, tirar o circunflexo e colocar o agudo, vai falar você. E a palavra não é você, é você. Então, traz um som mais fechado. Palavrinha ônibus. Se eu colocasse um acento agudo, ficaria ônibus. Mas não é ônibus, é ônibus. Além de eu ter o acento circunflexo, eu tenho logo após a vogal ó, eu tenho a letra N, que também traz esse som que nós vamos trabalhar nessa unidade, da nasalidade, pelo nariz, ônibus. Então, eu dependo desse som nasal por causa da consoante N, que já traz esse som. Além disso, é uma palavrinha que é acentuada. Ônibus. A palavrinha estômago, da mesma forma. E aí, também, nós podemos observar que a palavrinha você, o acento veio na última sílaba e no C, em cima da vogal E. Na segunda palavrinha, veio no início da palavra ônibus. E na terceira palavrinha, no meio da palavra estômago. E ao lado, nós temos um exemplo. Jacaré e robô. Vamos pronunciar comigo? Jacaré e robô. Vamos perceber que esse som, ele sai diferente, ó. Robô é mais fechado. Jacaré é mais aberto. Vamos às páginas 68, 69 e 70 do nosso livro didático de língua portuguesa. Vamos continuar trabalhando esse conteúdo. Acentuação gráfica. Acento agudo e o acento circunflexo. Que vocês já devem conhecer, mas chamam assim, ó. É um tracinho para o acento agudo e um chapéuzinho para o acento circunflexo. Então, agora, nós vamos usar de forma correta essa pronúncia. Nós chamamos de acento agudo e acento circunflexo. Vamos ler esse trecho, que está destacado na cor verde, na página 68. O artista Ivan Cruz pinta brincadeiras da infância. Como pular amarelinha, brincar de roda e soltar barquinho de papel na água. Observe que essas duas palavras foram destacadas nesse texto. A palavra infância e a palavra água. Elas receberam acentos agudo e circunflexo na vogal A. Infância, com um som mais fechado e anasalado, o A recebeu um acento circunflexo. A palavra água, com um som mais forte e aberto, recebeu um acento agudo. Vamos ler o que está em destaque na cor de rosa. O sinal colocado sobre a vogal A, na palavra água, é chamado de acento agudo. E o sinal colocado na vogal A, na palavra infância, é chamado de acento circunflexo. Então, grava aí para não esquecer o nome desses dois acentos. Vamos para a questão número 1. Observe que foi pedido a cor. Então, eu vou usar amarelo para colorir as palavras que têm o acento agudo. E de verde, as palavras que têm acento circunflexo. Então, eu vou ler as colunas, lendo as palavrinhas. E vocês vão observando qual palavrinha que tem acento agudo e qual que tem acento circunflexo para usar as cores que foram definidas e solicitadas na questão de número 1. Vamos às palavras. Quando eu pronuncio as palavras, falando de uma forma mais forte, a sílaba acentuada, eu posso perceber também o som que sai. Por exemplo, maracujá. O já eu falei mais forte. Eu não falo maracujá. Eu não falo maracujá. Eu falo maracujá. É o já que é forte. Então, saiu também um som aberto. Já na palavrinha câmera, Eu não falo câmera e nem camerá. Eu falo câmera. Então, o câmera, o cã, foi pronunciado de forma mais forte. Então, eu já sei onde que eu vou colocar o acento. Nesse caso, as palavras já estão acentuadas só para você colorir. Então, vamos à questão de número 2, na página 69. Leia as palavras dos quadros e use-as para completar os espaços. Na letra A, foi dado a letra E sem acento e a letra E com acento, para que eu possa usar na frase da letra A. Essa eu já pronunciei para você como você vai escrever corretamente, completando os espaços. Por exemplo, minha mãe é professora. Eu estou afirmando que ela é professora? Eu vou usar o acento agudo na letrinha E. Então, eu vou preencher usando a letra E acentuada. Mamãe é professora e meu pai. Esse outro E aí saiu com som de I. Então, eu uso o E sem acento. Minha mãe é professora e meu pai é mecânico. Novamente, meu pai é. Então, eu vou usar o E com acento agudo aí no meu pai é mecânico. Então, fica minha mãe é professora e meu pai é mecânico. Onde eu pronunciei com som de I, eu não uso acento. Letra B. Para e parar. As palavras são escritas da mesma maneira, contém as mesmas letras. Porém, a diferença é o acento. Para não tem acento. Parar tem um acento agudo no A. Então, vamos lá. Ana foi parar o para ou Ana foi para o parar? Como que você vai completar? Letra C. Nós vamos usar aí ou ai? Esta ou está? Percebam que nós escrevemos também de forma igual. Porém, o acento traz essa diferença quando vamos pronunciar. Vamos ler a frase. Então, você vai colocando as palavrinhas e vai observando o som, como você vai pronunciar a frase de forma correta. E aí, você vai descobrir se você vai completar com ai ou ai. Esta ou está? Letra D. Bebê e bebe. Ou o bebe já, bebê suco de frutas. Ou o bebê já bebe suco de frutas. Letra E. Sabia e sabiá. Então, o que muda é só o acento. Você, sabiá ou sabia? Que o sabia ou sabiá? Sabia ou sabiá? Assoviar. Como você vai pronunciar a frase da forma correta? Você vai escolher a palavrinha certa para escrever. F. Maiô ou maio? Luísa nasceu no mês de maio ou no mês de maio? Ontem, Laurinha, foi à praia com seu maio ou com seu maior vermelho? Então, escolhe a palavrinha correta para preencher os espaços. Questão de número 3. Escreva o nome das figuras. As palavras com acento agudo. Temos aí óculos, jacaré e sofá. Você vai pronunciar comigo porque você vai saber exatamente onde colocar o acento agudo. Não se esqueça. Acentuamos sempre as vogais. Às vezes, nós pronunciamos a sílaba e falamos assim, ó. A sílaba mais forte foi. Por exemplo, jacaré. Aí, eu não acento o R, não. É só a vogal E. Então, vamos lá pronunciar as palavrinhas. Óculos, jacaré, sofá. Dá para você perceber pela fala onde vai levar o acento. Aí, nessas três imagens, trabalhando o acento agudo. Agora, vamos para o acento circunflexo. Temos três figuras. Só no pronunciar você já descobre. Mas, quando eu falo, colocando o acento em outras sílabas, você também pode perceber essa diferença. Por exemplo, a palavra pêssego. Falo pêssego, pêssegó ou pêssego. Lâmpada, como que eu pronuncio? Lâmpada, lâmpada ou lâmpada. Ônibus. Ônibus, ônibus ou ônibus. Então, facilita bastante para você usar o acento agudo e circunflexo no lugar correto da palavra. Vamos para a questão de número quatro, na página setenta. Leia as frases e coloque acento circunflexo ou acento agudo na vogal das sílabas destacadas. Acabei de comentar isso lá. Não acentua consoante. O acento é sempre na vogal da sílaba mais forte. Letra A. Eu já vou pronunciar as palavrinhas com essa entonação diferente, para que você possa perceber onde você vai usar acento, se é acento agudo ou circunflexo, pelo som fechado ou pelo som aberto, e em quais palavrinhas. Vamos lá. Vou dar a resposta da letra A, para que você possa continuar fazendo as outras. Então, aí, nessa frase, nós vamos acentuar a palavrinha pêssego, que você já viu até ela lá atrás, na página anterior, que foi a página sessenta e nove. Então, pêssego, enquanto eu esperava ônibus. Como eu falei pêssego, um som mais fechado, ônibus com som mais fechado, eu também vou usar o acento circunflexo nessas duas palavrinhas. Agora, a letra B, para que você possa fazer de forma correta, observe a minha pronúncia. E pode pronunciar depois você várias vezes para tirar suas dúvidas. Você já brincou com o bambolê? Letra C. Onde está o seu tênis, Mônica? Letra D. A vovó gosta de ouvir música no rádio, enquanto faz tricô. Então, as sílabas estão destacadas para que você possa acentuar as vogais dessas sílabas na questão 4, usando o acento agudo circunflexo. Onde eu pronunciei com som aberto, você também pode pronunciar várias vezes, você vai saber exatamente que é para usar o acento agudo. Onde eu pronunciei com som mais fechado, você vai saber que vai usar o circunflexo. Questão de número 5. Reescreva as frases colocando acento circunflexo ou acento agudo nas palavras que devem ser acentuadas. Nesse caso, já não tem mais destaque para você acentuar. Você vai ter que descobrir quais as palavrinhas que têm acento e acentuá-las. Então, vamos ler a questão número 5, a letra A. Antônio vai jogar tênis no sábado de manhã. Pela minha pronúncia, você já deve ter percebido quais as palavrinhas que são acentuadas. Letra B. Meu pai fez purê, brócolis e suco de maracujá para o jantar. Letra C. Você derrubou suco de cajá no sofá. Letra D. Preciso do meu lápis e dos meus óculos para fazer a prova de matemática. Matemática. Muito bem. Agora que nós lemos juntos, você pode pronunciar aí várias vezes e reescrever essas frases acentuando as palavras que têm acento e usando corretamente esses acentos. Agudo e circunflexo. Tchau. 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 Tchau.